Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A igreja se celebrará amanhã, no mundo inteiro A solenidade do sagrado coração de Jesus Terminado o tempo pascal Nós olhamos para várias realidades da nossa fé Nós celebramos, depois do Pentecostes, a Santíssima Trindade Coração da nossa fé Depois, nós celebramos a festa do Corpo e Sangue de Cristo Corpus Christi E amanhã celebraremos o sagrado coração de Jesus Poderíamos resumir essa festa apenas com uma afirmação Lá junto de Deus no céu Está um coração humano Está uma realidade humana Uma carne como a nossa, é claro, glorificada Mas, aquele que é verdadeiro Deus Se tornou verdadeiro homem E subiu para o céu e nos levou com ele E a figura do coração de Jesus Coloca em relevo esta humanidade Importante e única Na qual repousa também a nossa salvação A igreja inteira celebra o coração de Jesus Como festa para a igreja Ela foi instituída em 1675 Depois das aparições de Jesus A Santa Margarida Maria Lacoque Na qual a Santa recebeu o pedido do Senhor Que se espalhasse o convite à comunhão frequente Especialmente nas primeiras sextas-feiras de cada mês E que se dedicasse a essa festa Para glorificar o seu divino coração Com o símbolo do coração humano de Jesus Se considera, antes de tudo O amor eterno e pessoal de Deus Por cada pessoa nesta terra A plenitude do amor de Deus Por todos os seres humanos Se manifesta no seu auge No seu ponto mais alto No envio da segunda pessoa Da Santíssima Trindade Para salvar-nos No Evangelho Com muita constância Jesus nos fala Do amor de Deus Para cada pessoa Na parábola da ovelha perdida Jesus mostra o amor pessoal de Deus Pela pessoa única Original E irrepetível Que somos cada um de nós E com a ajuda do Espírito Santo Nós queremos hoje entender Um pouco mais A respeito deste amor que Deus tem por nós Refletido na pessoa de Jesus Na sua vida E nos seus atos O coração de Jesus Um coração cheio De amor Feito de carne E que envolve todos os sentimentos humanos Este coração foi instrumento Escolhido por Deus Para expressar o seu amor infinito Esta é a razão Pela qual professamos culto Ao sagrado coração de Jesus Não podemos chegar ao coração do Pai Senão passando pelo coração de Cristo Ele mesmo afirmou Eu sou o caminho A verdade E a vida E os evangelhos nos mostram E os evangelhos nos mostram O modo como Jesus amou Durante toda a sua vida na terra Repetidas vezes Lemos Que os evangelistas nos dizem Que o Senhor tinha compaixão Pelo seu povo Compaixão daqueles que pareciam Ovelhas sem pastor Que o Senhor Se encheu de alegria Pelo êxito da primeira saída Evangelizadora dos apóstolos Que ele Cheio de ternura Chora com a morte de Lázaro E Jesus Não fica indiferente Diante daqueles leprosos Que Não voltaram para dar graças a Deus Apenas um estrangeiro fez Ele tinha Sentimentos Humanos Esse mesmo Jesus Que experimenta Uma imensa alegria De ver que alguém Se arrepende dos pecados Para segui-lo Pouco antes de celebrar A última ceia Ao pensar Que ele permaneceria Conosco através Da Eucaristia Disse aos seus apóstolos Apóstolos Ardentemente Desejei comer Esta Páscoa Convosco Antes de padecer Tudo isso Prova Demonstra Que Deus nos ama Individualmente A cada um de nós Deus me ama E o apóstolo São João escreveu Amemos pois a Deus Já que ele nos amou Por primeiro No evangelho São João nos relata Que Pilatos Mandou Soldados Para quebrarem As pernas De Jesus Junto com os outros Que com ele Foram crucificados Como Jesus Como Jesus Já estava morto Um dos soldados Não tinha sentido Quebrar a sua perna Porque já estava morto Um dos soldados Abriu O seu lado Com a lança E daquele lado Brotou Sangue Brotou Água Isso que aconteceu Tem um significado Muito profundo Santo Agostinho E a tradição cristã Vem brotar os sacramentos E a mesma igreja Do coração Aberto do Senhor Esta ferida Chega até o coração E o traspassa É uma ferida De um amor Super abundante Que se acrescenta A outras Muitas feridas Do Senhor Na cruz É um modo De expressar O que nenhuma Palavra pode dizer Caríssimo irmão Este é o significado Da festa De hoje E Jesus Se dirige Hoje Ao coração De cada um De nós Com a mesma Pergunta Que fez Uma vez A Simão Pedro Simão Filho de João Tu me amas Mais do que estes? Hoje É o momento Adequado Para nós Respondermos Senhor Tu sabes Tudo Tu sabes Que eu te amo E podemos Hoje Preparando-nos Para a festa De amanhã Do sagrado Coração De Jesus Pedir a Maria Que nos ajude A aumentar Cada dia Este amor Santo Agostinho A certa altura Diz-se ama Ama e faz O que queres Se tu calas Cala por amor Se gritas Grita por amor Se corriges Corrige por amor Se perdoas Se perdoas Perdoa com amor Se está dentro De ti A raiz do amor Nenhuma Outra coisa Senão O bem Poderá sair De dentro Do seu coração E inteligência Peçamos Peçamos hoje Ao sagrado Coração De Jesus Que ele Que é Amor Venha habitar Em nossos Corações E nos ensine A Amar Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Amanhã A igreja Celebra a solenidade Do sagrado coração De Jesus E há um convite Do Papa Francisco Que todos nós Dediquemos O dia Do sagrado coração De Jesus A rezarmos Pela santificação Dos sacerdotes Existem muitas vocações A vocação matrimonial A vocação religiosa Missionária E daí por diante Mas a igreja Quer que no dia Do sagrado coração De Jesus Todas as nossas Orações Se voltem A pedir A santificação Dos nossos sacerdotes Lembre-se Amanhã O padre Da sua paróquia Ou dos padres De sua paróquia Dedique as suas Orações pessoais Se puder participar Da santa missa Melhor ainda De tal forma Que você reze Pela santificação Dos nossos padres Perguntas Perguntas que as pessoas Nos enviaram Afonso Azevedo Da paróquia de Santo Antônio De Lisboa Dom Alberto Quantos anos É necessário Para o Ser diácono E o que que é O diácono Permanente Afonso O primeiro passo Para o diaconato É que a pessoa Na sua própria paróquia Faça Um processo Que nós Chamamos De discernimento Porque quando se abre Uma nova turma De diáconos Ou possíveis Diáconos O sacerdote Da paróquia É a pessoa Que fará A apresentação Do candidato Para a escola Diaconal Nós temos a escola Diaconal Santo Efrem Em nossa Arquidiocese De Belém E a preparação Depois Da pessoa Fazer Um tempo Que a gente Chama de Propedeutico Que é uma Iniciação Aquilo que Deve ser A sua preparação O diaconato E aí Então ele vai fazer Os quatro anos De formação Teológica E a complementação Da parte Específica Litúrgica Do que o diácono Deve fazer Então aí Em geral São cinco anos Pelo menos De preparação Para o diaconato A pessoa Para ser ordenada Tem que ter Trinta e cinco anos De idade Tem que ter Já uma vida Matrimonial Nós ordenamos Diáconos Pessoas casadas Diáconos permanentes O diácono permanente Ele recebe O sacramento Da ordem Mas já recebeu O sacramento Do matrimônio Ele se dedica A anunciar A palavra de Deus Pode pregar A palavra Ele se dedica A caridade Ao serviço Da caridade Na igreja Se dedica também Ao serviço Do altar Esta é a função Do diácono permanente Aliás aproveito A pergunta De Afonso Azevedo Para dizer O quanto Foi positivo O retiro Dos diáconos Permanentes Com as suas esposas Fizemos o retiro Lá no Cenóbio De Castanhal Uma preciosidade A pregação A pregação Do diácono Nelsinho Correia Da Canção Nova Sua esposa Márcia Também a sua filha Míria Foram pregações Feitas pela família Que coisa linda E o tema Foi justamente O tema da família Fez muito bem A todos os participantes Pergunta agora De André Coelho Também Paróquia de Santo Antônio De Lisboa Tem pessoas que saem Às vezes Antes da bênção final Do padre Do frei E eu queria que o senhor Explicasse para essas pessoas Por que é errado Sair antes da bênção final André A missa começa Com o sinal da cruz E vai até O sinal da cruz final O vamos em paz O senhor nos acompanha A missa tem Um coração Que é Liturgia da palavra Liturgia eucarística Tem uma moldura Ritos iniciais Onde tem ato penitencial E os ritos finais Essas duas partes Complementares Fazem a moldura Do núcleo Que é A mesa da palavra E a mesa do corpo E sangue de Jesus Quando a pessoa Começa a entender O valor da missa Ela Primeiro Vai querer chegar Antes da missa começar E depois Nunca vai desejar Sair Antes da bênção final Basta Dizer a todas as pessoas O como é importante Participarmos Inteiramente Participação integral Na celebração Da santa missa Pergunta agora De Carmen Novaes Mas também da paróquia De Santo Antônio De Lisboa Qual a importância Dos leigos Na paróquia Dona Carmen É uma importância Fundamental Até porque Todos nós Começamos com o batismo Depois Por chamado de Deus Por exemplo Eu fui ordenado Padre E em seguida Alguns anos Posteriores Foi feito bispo Mas eu sou cristão Como a senhora Como todos os outros Que são batizados A importância É que nós fazemos Parte do povo de Deus Pelo batismo Estamos em comunhão Com Deus Em Jesus Cristo Na força do Espírito Santo E em comunhão Uns com os outros A importância É que o cristão O leigo Ele tem que ser Sal da terra E luz do mundo Onde quer que ele se encontre Pergunta de Nazaré Palheta Também Santo Antônio de Lisboa Qual era o nome De Santo Antônio Eu acredito que não seja Antônio Né Qual seria o nome Como seria Ele vem de uma família nobre Mas Como seria o nome Original dele Bom Dona Nazaré Eu Lhe dou a resposta A esta pergunta Aliás com muita alegria No coração Porque Santo Antônio O nome de batismo dele Era Fernando Fernando Taveira De Bulhões Um primo meu Fez uma pesquisa Em Portugal E identificou Que somos realmente Da mesma família É claro que ele é santo Eu sou um pobre pecador Mas o nome de batismo dele É Fernando Taveira De Bulhões Então o nome Então o nome principal O nome de batismo É Fernando Depois segundo um costume Ainda vigente em alguns lugares Na vida religiosa Como expressão desta Vida nova Que a pessoa assume Como uma vocação Então Esta pessoa Recebe um nome Diferente Que expressa Aquilo que o Apocalipse Fala Um nome novo Uma nova responsabilidade Uma nova tarefa Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós temos realizado Desde o mês de maio E continuamos agora em junho As reuniões com os sacerdotes Segundo o ano Da sua ordenação sacerdotal Em cada uma dessas reuniões Nós temos um momento De diálogo De reflexão Que coisa bonita Como temos conseguido Fazer isso Ontem mesmo Tivemos Um grupo de sacerdotes Que passou Uma boa parte da manhã Comigo Nós dialogamos Sobre tantas coisas Nós Estivemos juntos Ali Refletimos Sobre Um texto bonito Da vida do padre Escrito pelo Papa Francisco Depois almoçamos juntos Foi uma experiência Bonita De comunhão De intercâmbio De valorização Recíproca Da vida Um do outro E amanhã Nós queremos rezar Pela santificação Dos sacerdotes Esta é a intenção Que a igreja coloca Nesta festa Do sagrado coração De Jesus E quero rezar Com vocês Uma oração Pela santificação Dos sacerdotes Você poderá perceber Que é uma oração A ser feita Como fizemos Nesses dias Pelos próprios Sacerdotes E você vai também Pedir a Deus A graça Para os nossos padres Ó Deus Pai Do sumo e eterno Sacerdote Jesus Cristo Vós que nos Instituísseis Sacerdotes Pelo sacramento Da ordem Nós os pedimos Continueis Assistindo-nos Na missão Que nos confiastes De cuidar Do vosso rebanho Concedem-nos Agora O mesmo fervor Do dia De nossa ordenação Tornando-nos Ciéis ao rebanho Que nos foi confiado Pelo bom pastor Fazei que tenhamos Os mesmos sentimentos Do vosso filho Jesus Paciência Doçura Firmeza Na predileção Pelos doentes Pequenos Pobres E pecadores Que vosso Espírito Santo Nos encoraje Nas horas Obscuras Da vida Erguendo-nos Na fadiga Do nosso Ministério Que nos foi confiado Pelo Mestre Do amor Para que Em comunhão Convosco Possamos cumpri-lo Com fidelidade E amor Ó Maria Mãe dos sacerdotes Auxiliadora E medianeira De todas as graças Nós Os apresentamos A pessoa De cada um De nós Presbíteros Nossa vontade De santificação E vos pedimos Que sob a vossa Materna proteção E inspiração Nos guieis Em nossa vida Consagrada Fazei que tomemos Consciência De que estáis Sempre ao lado De cada um De nós Presbíteros Na missão De ministro E único Mediador De Jesus Cristo O único Mediador Que é Jesus Cristo Amém Caríssimo irmão Caríssima irmã Participemos Com intensidade Das orações Pela santificação Dos nossos padres É um convite Que lhe faço Com muita insistência Quero dizer-lhes Que no próximo domingo Haverá a festa Da Fazenda Da Fazenda da Esperança Uma festa De encontro Das famílias De todos aqueles Que estão ali Acolhidos Também de pessoas Amigas Especialmente A juventude Que vai passar Esse domingo Conosco Na Fazenda Da Esperança Mas não só Jovens Jovens De todas as idades Podem participar Conosco Desta festa Que vai acontecer No próximo domingo A partir das oito Horas da manhã E vai até As cinco Da tarde Durante todo o dia Todas as atividades As barracas Que foram feitas Pelas comunidades Portanto as pessoas Que vão Ajudar-nos A realizar Esta festa Especialmente Com a juventude No próximo domingo Dia dez A partir de oito Horas da manhã E até As cinco Horas Da tarde Dessa sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Abertura